Oto Bom Oto Bom é colchão bom Oto Bom, presente bom Seu colchão é outro bom Você vai subir, você vai sentar Depois você pode também se deitar Nesse colchão que é pra ficar bem contente Vem então com a gente para aproveitar Oto Bom é outro bom Vem com a gente aproveitar Cochão Bom é outro bom Promoção da Otobom No estacionamento tem outro bom No Carrefour tem outro bom A Otobom tá aqui no estacionamento Aqui do Carrefour tá em esperar A Otobom tem qualidade conhecida No mundo inteiro agora está aqui E no momento o estacionamento do Carrefour Tá lhe esperando, vem aqui E aproveite a grande promoção Seu colchão tem que ser Otobom Aproveite a promoção Seu colchão é Otobom Você até dez vezes sem juros Ou também quarenta por cento de desconto Não é afronto, isso é grande promoção A Otobom tem já Otobom no seu superfeirão A Otobom aqui agora está No estacionamento a lhe esperar A Otobom aqui agora está No Carrefour está em esperar QQ Show, arte e publicidade A Otobom no seu superfeirão E Sinca E se Wind Ren Veja A Otobom no seu superfeirão E se Incaiu